Vamos a... vamos continuar essa série de vídeos e agora a gente vai pra Patídica, né? Seleção do quadrado mágico e pra mim a melhor seleção aí que eu já vi jogar. Não sei como é que a seleção até hoje perdeu essa copa, apesar que foi só de 1x0 pra França, né? Que se... provavelmente se os os exigus não tivessem dado aquela cabeçada, provavelmente teria ganhado, né? Então vamos à escalação, né? Cafu, Capitão, Lúcio, Juan, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto, Kaká, Adriano, Ronaldo e Ronaldinho. Então, um time muito forte, um 4-2-4, né? Que na época era meio bizarro, porque 4 atacantes quer dizer que quase ninguém volta, né? Então, a única coisa que eu acho que talvez poderia ser tentado mudar, sendo que essa seleção era muito boa, é que eu me lembro que nas eliminatórias e na boa parte da preparação, a gente não teve esses 4 atacantes, né? A gente tinha 3 ou 2, mas nunca 4. Então eu acho que Ronaldo, desses 4 aí, era o que estava rendendo menos nesse momento. Não estou dizendo que Ronaldo, porra, Ronaldo era absurdo, né? Na Copa de 2002, em 98, então eu acho que nessa Copa ele não estava ali no auge, auge já. Kaká tinha sido o melhor do mundo, Ronaldinho tinha sido o melhor do mundo, Adriano estava numa fase absurda, que era um centroavante quase parável. Então eu acho que esses 3 poderiam ter o protagonismo, Ronaldo poderia ficar mais na reserva, pra caso um saísse, o outro ele entrasse e ele tivesse ali uns 20, 30 minutos ali, brilhantes dele, e fizesse os voos. Mas, e quem é que iria entrar ali no meio, né? Eu acho que Juninho, o Pernambucano, que era um bateu de falta absurdo na época, era o cara ali que estava ali no Lyon, acabando com o jogo, poderia muito bem. E cara, só a quantidade de gente que podia entrar ali no meio, era absurda. Então eu acho que se a gente tivesse jogado com apenas 3 atacantes, a gente teria ganhado essa Copa fácil, porque a gente teria ali um meio mais ali rebuscado, teria mais jogadores ali pra abrir o jogo e tal. E acho que esse foi o maior problema contra a França, né? Porque a gente só tinha 2 meio-campos e o Zizu dançou, sambou ali entre o meio-campo ali, conseguiu armar as jogadas dele. Foi um jogo truncado, né? A gente ainda, Robinho na reserva, eu lembro que nas quartas de final, uma coisa que me deixou muito triste é que o Robinho podia ter entrado ali pra tentar, no lugar do Ronaldo ali, pra tentar fazer alguma coisa no segundo tempo, mas não deram essa oportunidade pra ele também. Mas é realmente muito difícil, porque é tentar explicar como a seleção favorita, né? Da competição ali, da Copa do Mundo, conseguiu perder pra... pra um... pra França, né? Apesar que a França realmente estava muito boa naquele momento também, mas ainda assim, muito complicado, né? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Isso aí é mais um vídeo ali, realmente conversando aí com vocês o que eu acho que poderia ser feito, né? E é bem difícil realmente pensar que essa Copa a gente perdeu. Acredito que talvez se o Ronaldo tivesse ficado na reserva e a gente tivesse o Juninho no meio-campo e a gente tivesse Adriano, Kaká e Ronaldinho como protagonistas, talvez teria dado certo. Como foi na de 2002, que o Romário ficou de fora, teve muita, vamos dizer assim, muita polêmica, mas na de 2006 a gente tentou encaixar todo mundo e não deu certo, né? Então, acho que pra o Rivaldo e o Ronaldo funcionarem em 2002, teve que sair o Romário e pra o Adriano, Kaká e o Ronaldinho jogarem, que já estavam ali no auge, acho que o Ronaldo poderia ter saído, né? Não falo por definitivo, mas por exemplo, o Adriano machucou, entra o Ronaldo ou o Adriano cansou, entra o Ronaldo e resolve o jogo. Então, eu acho que mesmo que o Ronaldo ficasse na reserva, até por conta das lesões e tudo mais, e entrasse volta e meia pra fazer os gols, seria maravilhosa essa seleção, acho que faltou um pouco disso, faltou um pouco de meio-campo pro time estar ali ganhando essa Copa. E é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo e até mais!